Bom dia pessoal, meu nome é Armando Vanim, sou desenvolvimento de mercado da UPL e vocês me chamem a atenção para eu não sair fora desse quadrado que está filmando aí, para a gente não andar muito mas vamos lá, nosso objetivo em termos de UPL é falar com vocês sobre a evolução das caudas e não sobre o processo de aplicação aéreo, nada sobre isso mas mostrar a evolução que nós tivemos e daí depois o Zanoni vem e fala para nós a evolução das peças, dos materiais que podem ser desenvolvidos para melhorar a qualidade das aplicações Então, só apresentando para vocês Então eu ia apresentar a UPL para vocês A UPL é uma empresa indiana, United Fosforos Limited E ela foi fundada em 1969 e veio para o Brasil em 2014 E a última notícia que a gente tem de UPL é que ela acabou adquirindo a Arista há cerca de um mês atrás Então, ela é uma empresa de capital indiano, mas de fábricas mundiais E que tem condição de atender todo o nosso mercado Falando de tecnologia de aplicação, a definição é a correta aplicação e colocação do produto fitossanitário no alvo Ou seja, nós temos que fazer uma boa aplicação que esse produto chegue a observar as condições ambientais E de forma econômica e com o mínimo de contaminação ambiental É uma tarefa que já fazer o produto chegar à planta já era uma tarefa difícil Nós desenvolvemos tecnologias para isso E cada vez mais nós temos que evoluir de forma econômica e diminuir a contaminação Aí, a gente segue um parâmetro a partir de 2000 para trás, dos anos 2000 para trás Como estavam as nossas caudas antigamente No caso de soja, a gente tinha poucas doenças Sem manejo de resistência de ferrugem Poucas doenças atuando na soja Um produto controlava volume de cauda, 50 litros por hectare Até 2000 era mais ou menos isso que a gente tinha no mercado E após isso daí, a gente começa a traçar um paradoxo Porque em 2003, 2006 Surgimento da ferrugem causando grandes perdas no mercado dos produtores Perdas de até 60, 70% da lavoura Sem problema de resistência dos fungicidas A ferrugem controlava muito bem com alguns produtos isolados E era um produto, era a triazol que controlava E aí, 2006, presença da resistência O que aconteceu? O fungo se adaptou As empresas de defensivo tiveram que colocar mais ativos Ou seja, colocar mais produtos dentro de uma mistura dupla agora E os volumes de cauda começaram a baixar Por quê? Tentar buscar mais eficiência E aí, a partir de 2009, presença de resistência Mas os volumes de cauda se acentuando Aumentando a concentração A partir de 2012, presença de resistência Aos dois grupos químicos que se utilizavam antes Agora eu preciso colocar mais um grupo químico Que seria o multissítio E o que aconteceu? A maioria dos multissítios são insolúveis em água Eles se misturam, mas precisam de uma agitação constante E o volume de cauda baixando Então esse é o paradoxo que nós temos em 2018 O uso de multissítios E tenho que aumentar a dose dos produtos Eu tenho resistência da ferrugem E resistência de outras doenças Em outras culturas vindo E como é que eu vou lidar Com a concentração de 15 a mais vezes Da cauda mais concentrada O equipamento deve ser o mesmo de 2000 O equipamento que a gente aplica é o mesmo Mas nós devemos buscar selos mais fortes De materiais mais resistentes De maior durabilidade Para não parar o nosso processo de aplicação Então esse é o paradoxo que nós enfrentamos hoje Buscar selos de maior tecnologia e materiais E estratégias para poder fazer a aplicação melhor Mostrando para vocês O sistema de filtragem de filtros de linha Antigamente a gente trabalhava 60 Vou falar também de um pouco de aplicação terrestre Mas até 100 meshes Que eram os filtros O que acontece? Multissítios Mais produtos dentro da formulação E eu devo trabalhar com filtros de malha menor Malha 20, malha 30 Por quê? Para poder fazer com que todo esse produto Vá para a aplicação normalmente sem ter problemas E a limpeza O que nós falávamos? Ah, vou dar um exemplo de um pulverizador Tem pulverizador autopropelido aí Que nunca O aplicador nunca lavou o pulverizador por dentro E aí? Nós vamos atender uma reclamação de um produto Nós vemos que o primeiro produto que ele usou Há 10 anos atrás ainda está lá na bomba Por quê? O pessoal não está acostumado com limpeza Isso no terrestre é menos comum no aéreo Mas nós devemos fazer diariamente Ao término de uma jornada de trabalho Até para fazer o meu equipamento durar mais A limpeza correta desses equipamentos Tanto aéreos quanto terrestres E aí está o modelo de um pulverizador de bomba centrífuga Que nós temos no mercado Pulverizadores no mercado A pistão e a bomba centrífuga Normalmente com pistão a gente não tem tantos problemas Mas o que acontece com o pulverizador de bomba centrífuga? Ele começa a mandar o produto dentro do sistema E eu trabalho com uma pressão normal 405 litros por minuto O que acontece? Uma parte desse volume vai para as barras e para as pontas E a outra parte, eu tenho temperatura, ok Porque essa bomba centrífuga é refrigerada pelo próprio líquido do sistema Então ele acontece normalmente 330 litros voltam para dentro do pulverizador E fazem uma boa agitação da cauda Eu tenho dois ingredientes ativos lá dentro da cauda E ficam bem agitados E o que acontece quando eu diminuo E aumento a pressão desse pulverizador Ele começa a trabalhar numa pressão mais alta Com volume menor Temperatura alta Pressão interna alta O selo que a gente trabalhava Há 10 anos atrás Era um selo de cerâmica Que ainda estão em muitos dos pulverizadores Propelidos e aéreos Que não aguentam uma pressão Se eu tiver menor vazão Esse selo esquenta E o material que é feito de borracha Às vezes começa a vazar Então nós temos que Além disso Eu tenho 174 litros Caindo de volta nos pulverizadores Falando do terrestre Essa agitação começa a não ser o suficiente E aí eu tenho uma cauda decantada Que em alguns momentos Pode levar mais produto dentro de uma aplicação E menos produto no final de uma aplicação Superdose no momento E subdose para o controle de doenças No momento final Então isso gera vários empecilhos para nós O que nós devemos trabalhar? Com bons volumes de cauda E bons materiais Que o Zanoni vai falar depois Que façam a boa agitação E a boa aplicação desses produtos Então como eu falei para vocês Uma aplicação uniforme Seria o ideal Sem superdose E sem subdose Nós devemos ter a mesma quantidade de ativos Caindo bem Qual a via de regra? Usar um pré-misturador faz muita diferença Continuar agitando O produto dentro do hopper Faz muita diferença dentro do tanque Se eu parar a agitação Durante algum momento de transporte Eu vou ter a superdose E depois lá na frente eu vou ter a subdose Nós devemos Como técnicos Como responsáveis Fazer uma boa aplicação Uniforme no meio Entre esses dois momentos Ah Armando Mas eu não tenho tanto problema de superdose Como que o usuário se preocupa na aplicação? Então ó Superdose Aqui eu tenho herbicida Que foi aplicado com superdose Causou fito Nós também temos casos de fungicidas Que com superdose Podem causar fito Aí eu tenho uma dose mais adequada E uma subdose Onde eu posso ter O aparecimento de plantas daninhas Ou o não controle da ferrugem E das doenças Pelo período que o agricultor Nosso cliente gostaria Então trabalhar no momento Da dose adequada Fazendo todo O maquinário E aplicação adequadas É o cenário que nós Mais gostaríamos Para vocês E aí como que é o PL Como que as empresas De defensivos E como o mercado Tem as formulações Nós temos basicamente Três modelos aí Três tipos de formulações Só para a gente entender Nós temos as formulações Que são líquidas E nós temos um produto Que se chama Perito É um acefato Ele é totalmente solúvel O ativo dele É solúvel em água Então nós não teríamos problemas E o produto se dilui normalmente E nós temos outros tipos De formulações Que são emulsificadas Que vão muito bem Mas uma parcela do mercado É formada por produtos Insolúveis em água Que são os WGs Os WPs E as concentrações OD Mas isso tem diferença? Não Todos os produtos Multissítios Está escrito aqui São insolúveis em água Então Dentro de uma recomendação De manejo De prevenção De doenças Em soja Em milho Os multissítios Fazem parte dessa categoria Quem são? São Mancozeb Clorotalonil Cobre Então todas as partículas Nós devemos Fazer uma boa agitação Sempre trabalhar com uma boa agitação Porque eles não são solúveis Mostrando para vocês A parcela de produtos WP, WG E que não são solúveis Qual a tendência do mercado? A tendência do mercado É aumentar a participação De produtos WG e WP O que é mais fácil para nós hoje? Um produto WP, WG Que eu não vou ter Tanto descarte de embalagem Ou mil latas Ou mil tambores De produto líquido Tudo isso Vai estar inserido No contexto econômico Então O mercado de WG WP e ODs Insolúveis em água Vai aumentar muito Hoje a produção na China De um ingrediente Como o fipronil Um litro de fipronil Que a gente usa Em tratamento de sementes Consome 200 litros d'água Então o mercado Vai caminhar Para misturas WG e WP Mostrando para vocês A solubilidade dos produtos E se todos são insolúveis ou não Aqui está a maioria Dos fungicidas para soja Do mercado brasileiro A gente pega Mancozeb É insolúvel em água Mas ele tem uma solubilidade De 6,20 Há outro multissítio Oxicloreto de cobre Menos solúvel Então todos os fungicidas Em multissítios Eles apresentam Essa característica Ah, eu vou usar Um protoconazole Tem uma excelente solubilidade Entre as melhores Mas nós precisamos Independente do fungicida Independente do produto Boa agitação Pré-mistura Limpeza do equipamento Caldas aí Volumes de aplicação De 25 litros por hectare Nos proporcionam Uma boa aplicação Não quer dizer Que volumes menores 9, 10 litros Não sejam possíveis São possíveis Obedecendo o critério De uma boa agitação Só lembrando isso Para vocês E aí mostrando Da aplicabilidade Armando Todos os multissítios São insolúveis Está aqui mostrando Para vocês Então o Nisebe Gold É 1,5 kg por hectare Clorotalonil É 1,5 litro E oxicloreto Ah, eu vou colocar Isso na minha cauda Seja de terrestre Seja de aéreo Eu tenho que ter Uma boa diluição Olha a decantação Então a agitação É importantíssima E o agricultor Que falar para nós Ah, eu não vou limpar Mais minha bomba Que tem muitos Que falam isso E eles vão ter que mudar Os conceitos O conceito de limpeza Do equipamento É mais fácil O cara ter um carro Novo na garagem E deixar o pulverizador De 800 mil reais Ao relento E não fazer a limpeza E ele tem que mudar Esse conceito Então todos os produtos Sem agitação Eles começam a decantar Ah, o que é importante Para nós também Eu vou e faço a mistura E depois Na aviação Eu já coloco direto Dentro do tanque E não olho Teste de compatibilidade Ah, eu vou colocar O Nisebe Gold Junto com um foliar Eu tenho que ver Se eles estão ok Há uma incompatibilidade Entre adubos foliares E fungicidas Fungicidas em soja Trabalham com pH 6 Adubos foliares Não quelatizados Trabalham com pH 3 Eu quero controlar A doença Que está atrapalhando A produtividade Do meu cliente A solução com pH 6 Está ok Quando cai o pH A decantação de fases Então isso a gente Não vê dentro do tanque E bota lá para dentro Então nós temos que tomar Muito cuidado Fazer o teste De colocar o adubo foliar Com fungicida Ou com inseticida Ah, não controlou O percevejo do meu cliente Não foi a minha aplicação Que foi bem feita Talvez A gente devesse ter feito Uma compatibilidade melhor Entre os produtos Está aqui Esse produtor aqui Trabalhava com 7 produtos E ele não identificava Onde estava o problema dele O último produto Era o que causava O maior problema Que era o adubo foliar Então eu fazia A decantação de fases Do fungicida Com o foliar E está aqui Às vezes uma decantação Mais lenta E o material ok Ah, é imprescindível Fazer o teste da garrafa É muito bom a gente fazer E comparar Se há compatibilidade Entre os produtos Além de eu ter Um bom material Aí Materiais de Carbeto, de silício De tungstênio Zanotto vai falar disso Zanotto Então É importante Enchimento do tanque Do pulverizador Não se faz Mas hoje Em aviação agrícola Sem pré-misturador Por que? É toda a diferença Da agitação De estar misturando O produto Tem produtos Que precisam De um litro de produto No mínimo Para três partes De água Senão eu não tenho Uma boa mistura Uma boa agitação E adianta eu fazer A pré-mistura E depois desligar O agitador do tanque Não adianta Esse produto Vai decantar Depois com o tempo Pode demorar Meia hora Uma hora Mas eu não posso Causar superdose Dentro da lavoura Do meu cliente Então o pré-agitador É uma condição Obrigatória Pulverizadores Terrestres Também Com baixos volumes A gente deve Trabalhar com Pré-misturadores E aí está a função Um tanque Sem agitação Está aqui O produto Dentro do tanque Acúmulo de produto Comercial Dentro do tanque Eu não tenho Uma boa agitação E aí eu tenho Um tanque Com agitação Ele vai fazer A boa promoção Da mistura Desse produto Dentro do tanque Então nós devemos Sempre nos atualizar Em termos de tecnologia A tendência É multissítios Dentro da aplicação Dos melhores produtos Fungicidas Do mercado Sim Nós devemos Nós devemos Usar os multissítios Mas devemos Nos adaptar A novas Tecnologias De selo Novos materiais Carbeto De silício Com tungstênio Bons agitadores De cauda Bons agitadores De tanque Para conseguir Mandar esse produto Adequadamente Dentro da lavoura Do nosso cliente Pessoal Era isso que nós Queríamos falar De mistura de tanque Desculpa De mistura de tanque Não De produtos No tanque Adequem-se As novas tecnologias De selo De materiais E o Zanoni Vai entrar um pouquinho Mais nessa parte Obrigado Bom Pessoal Bom dia Bom dia a todos Primeiro O meu agradecimento Ao Armando Da UPL Pelo fato De ter aceitado O convite Da Zanoni Para que Fossem esclarecidos Alguns detalhes Com relação A essas questões Das caudas Referente Ao Uniseb Então Agradeço a ele Pelo fato De ele ter Feito toda Essa Explicação Para vocês A Zanoni Eu acho que todo mundo Já A maior parte aqui Conhece É uma Empresa Que já está Há 20 anos No mercado Sempre Procurando Inovações Com relação A Aos produtos De pulverização Na área Aeronáutica Tá Vamos ver aqui Tá Ela A Zanoni Estabelecida Em Paranavaí Tá É pioneira Na fabricação De equipamento Em aço Inoxidável Nós introduzimos O aço Inoxidável Há 20 anos Atrás As primeiras Barras De pulverização Em seguida Em seguida Aí foram Na sequência Válvulas E bombas De pulverização Tá A nossa linha De produto Bombas Eólicas Motobomba Atomizadores Rotativos Bombas Tudo É uma série De produtos Que o pessoal Da aviação Todo mundo Já Já conhece Tá E com relação Agora A O alto potencial Corrosivo E abrasivo Dos produtos Então nós Temos aí Desenvolvido Mais alguns Equipamentos Com Maior Durabilidade Só pra vocês Verem ali A situação De um rotativo A situação Que ele estaria Se você Não fizer uma limpeza Como que você Continua o trabalho Em cima Do equipamento Então os cuidados Que tem que ser Que tem que ser feito Preparação da cauda Respeitando o tempo E os métodos Recomendados Detalhe Importante O segundo item Realizar Realizar a aplicação Utilizando a válvula Bypass E não o freio Da bomba Isso a gente Sempre Tem frisado Pra todo operador Então é Difícil Então tem muita Muito operador E ele Não adianta É muito mais prático Trabalhar na chave Da bomba Do que No Na válvula Bypass Vocês viram Aquele 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 slide Sobre Ali Apesar que aquele slide É um slide De trator Mas exatamente É o mesmo O mesmo princípio Do avião Se você não tiver Uma porcentagem Do líquido Que Que está sendo Mandado pela bomba Pro retorno Do hopper Você não vai ter agitação Entendeu? Não tem como Você agitar o produto Dentro do hopper O freio Da bomba Como se diz Ele zera Todo esse retorno Entendeu? Então tem que Continuar Agitando Outro detalhe É a questão Do O selo O selo O selo antigo Era o selo De grafite De cerâmica e grafite Tá? E um fole Bem frágil O que tem acontecido Aí durante Nós temos visto Durante os dois últimos Anos O pessoal Tem reportado Muito vazamento Em selo A Zanoni Em parceria Com Um dos fornecedores Nosso Nós desenvolvemos Um selo Que ele tem Ele é muito mais resistente Tanto A parte fixa dele Que é de tungstênio A parte móvel De silício E o fole De viton Mais resistente Então não é um selo Comum É um selo Muito mais resistente A A todos A todos os produtos Não só O Uniseb Tá? Então tá ali O modelo do selo Depois se alguém Alguém quiser Quiser dar uma Dá uma olhadinha Tá lá no stand Quem quiser Né? Pegar ele Pra ver Entendeu? Ele é um selo Um selo de alta qualidade Ok? Tá? Outra coisa Que nós estamos Em Em desenvolvimento É um agitador Pra Semelhante aos agitadores De tratores Entendeu? Já Isso aí Nós já estamos Já Já tá Em desenvolvimento Pra gente tentar Melhorar esse tipo de Esse tipo de problema Tá ok? Os atomizadores Também Nós estamos com os atomizadores Com telas Mais resistentes Também Tá? Uma fácil manutenção Limpeza mais Mais fácil São os Os variadores De vazão Também Totalmente Em aço inox Tá? O Antigotejo Também Em aço inoxidável Tá? São São produtos Bem mais resistentes Mas há um esguicho forte Ali a tela Entendeu? Se você precisar Fazer uma limpeza Rápida Entendeu? É um equipamento Bem mais resistente Ok? Pessoal Eu agradeço Todo mundo aí E um detalhe Quem tiver Intenção De trocar alguma ideia Com o Armando Ele tá Ele foi convidado Pela Zanone Ele tá À disposição De todos vocês Ali no Do nosso stand Tá? Então Tirar algumas dúvidas Né Armando Com relação Ao Uniseb Tá? Que eu acho Que é muito importante Com relação a isso aí Tá ok? Obrigado Obrigado